O dono de uma garagem de carros, ele é suspeito de aplicar golpes nos clientes que deixavam os veículos para serem vendidos. Muitas vezes também os veículos eram vendidos e ele não passava o dinheiro para o pessoal. Para saber mais informações, eu converso agora com a querida delegada Bruna Coelho, que está aqui. Olá, doutora. Tinha tempo que a senhora não aparecia aqui na tela do Cidade Alerta. É cada problemão que vai aparecendo lá para a senhora, em cada imbróglio. Esse aí parece que era rolo em cima de rolo, né? Boa noite. Boa noite, Branquinho. É isso mesmo. Nós recebemos algumas vítimas, cerca de 40 pessoas na delegacia, no terceiro DP de Aparecida, informando sobre esse homem, que é dono de uma garagem, ali mesmo em Aparecida, ele pega os carros em consignação para revendê-los, mas não repassa o dinheiro para eles. Muitas vezes ele repassa esse carro para um terceiro de boa fé e ali faz um financiamento, sem o conhecimento do proprietário desse veículo, sem a assinatura dele. Nós estamos ainda averiguando de que forma que ele faz isso, se é assinatura falsa, se é documento falso e não repassa o dinheiro de forma alguma para os proprietários. Essa loja lá é uma garagem, né? Ela dormiu aberta ontem e amanheceu fechada hoje? Como é que foi? Bom, nós apuramos que são duas lojas. Uma já fechou semana passada, também Aparecida, e a que está funcionando, nós temos notícias pelas vítimas que estava fechando. Eles estão recolhendo ali computadores, algumas peças, fechando essa loja, dando a entender mais ainda que eles não querem apresentar e não querem resolver essa situação, essa dívida, esse embrólio com essas vítimas. E aí se ficar constatado que esse pessoal aí pegava o carro dos outros para vender, não passava o dinheiro, vendia para outro, vendia o carro duas vezes, essa história toda aí, a que crimes esse pessoal pode responder? Nós estamos justamente analisando o dolo dessa obtenção, dessa vantagem ilícita. No caso, nós estamos investigando o delito de estelionato, já que ele embolsava esse dinheiro, né? Com esse ardil, esse engodo de vendê-los, mas não repassava o dinheiro para quem de fato ele tinha que passar. Parece que tinham mais sócios lá, né? Um deixou o outro na chapada, parece que a história está mais ou menos assim, né? Isso, nós já ouvimos, inclusive, um sócio. No resumo, ele disse que cuidava apenas das questões administrativas, organizacionais dessa empresa, mas nós estamos avaliando aí esse contrato social para ver de fato qual é a participação dele. Doutora, me chega a informação de que a família de um dos envolvidos aí teria registrado a ocorrência que ele teria desaparecido? Tem algo assim nessa história? Sim, no dia que o fato explodiu, que as vítimas compareceram na porta dessa empresa e também na delegacia, ele desapareceu, segundo a família. Foi registrado uma ocorrência na central de flagrantes como desaparecimento de pessoa. Até então, nós não conseguimos localizá-lo, já tentamos intimar e ele está aí desaparecido. É, cerca de 40 vítimas aí, os golpes aí somam um valor significativo, né? É, nós estamos aí apurando, mas assim, de antemão, nós sabemos que uma vítima só tem um prejuízo de cerca de 500 mil, tratando-se de três carros, nós acreditamos que mais de um milhão de reais. Pode aparecer mais gente ainda? Com certeza, temos notícias que tem muito mais vítimas que vão aparecer na delegacia. Muito obrigado, doutora Bruna Coelho. E a qualquer novidade desse caso, traga aqui pra gente. Inclusive, agora nós vamos colocar aqui, doutora Bruna, e a gente vai acompanhar junto, a entrevista de uma dessas possíveis vítimas. Coloca pra gente. No seu caso, o que aconteceu com o senhor? Como é que é o seu nome? Manuel Correia. Eu deixei uma caminhoneta Hilux pra ele vender, é no valor de 160 mil. Ele me passou 100 mil, tem mais ou menos uns 30 dias, e tem mais 60 mil pra ele me passar. E ele vem me enrolando, que passava todos os dias, na semana que vem ele me passava, e até agora ele não me passou e sumiu. Segunda-feira pra cá eu não consigo falar comigo mais. E ele te enrolava, ele sempre inventava alguma desculpa pra não te passar esse dinheiro, e ele tinha afirmado que já tinha vendido esse carro. É, ele já vendeu o carro, inclusive eu já encontrei o rapaz que comprou o carro, ele mora em Anápolis, e o rapaz já tá com o carro. Só que o documento está comigo, o documento do carro, o carro nunca foi transferido pra ele ainda não. Agora esse rapaz que comprou a sua caminhonete, ele passou o valor todo? O que que ele falou pro senhor, se ele realmente passou todo o valor pra esse garajeiro? Ele me falou que já comprou o carro à vista, ele deu inclusive um vecla no negócio, e pagou todo o dinheiro pra ele. Ou seja, o senhor não recebeu o valor total que tava acordado com esse garajeiro? Não recebi, recebi só 100 mil, ficou faltando 60 mil reais.